Oi gente, tudo bem? Bom, a gente queria convidar vocês pra domingo, a gente vai fazer um ao vivo lá no Facebook no Flávia Mariana Oficial, então curte a página lá Eu tô avisando aqui no YouTube porque da vez que a gente fez o mesversário dela lá no Facebook, na página, muita gente aqui reclamou que a gente não avisou então estou avisando, eu e Maria Antônia que domingo entre 8 e 9 da manhã a gente vai fazer um ao vivo então assim, eu não vou marcar o horário certinho porque neném é imprevisível então pode ser que 8 e Maria esteja acordada, pode ser que não esteja então 8 até 9 da manhã, entre 8 até 9 da manhã a gente está entrando lá pra fazer um ao vivo com vocês o ao vivo do Facebook funciona assim, você curte a página e você fica de olho nesse horário no Facebook entre 8 e 9 da manhã que é o horário que eu tô avisando pra vocês e aí vai estar escrito lá, Flávia está fazendo uma transmissão ao vivo é só vocês clicarem e participar e vocês podem ir conversando com a gente ao vivo a gente falando com vocês, é muito bacana como os outros que a gente fez foram um sucesso, a gente está resolvendo repetir a dose porque é legal que a gente fica um pouquinho mais juntinho de vocês lembre-se de baixar a série Nossa Vida 2, que é gratuita vou deixar o link aqui na descrição do YouTube que está um sucesso danado convida filha, convida o pessoal pra estar com a gente no domingo, não é querida, não é fofulha ei filha, fala domingo hein gente quer não, que ela está olhando lá pra fora então vamos estar eu, Jorge e Maria Antônia fazendo esse ao vivo no domingo agora a gente acabou de chegar da sessão de fotos que depois eu vou botar aqui também pra vocês então 8 até 9 da manhã, entre 8 até 9 da manhã a gente está entrando lá pra fazer um ao vivo com vocês tchau